Resumo do dia, apresenta O povo opina Como é que é em casa? A rédea é curta ou é solta? Média, média Eu costumo dizer o seguinte Eu olho pra minha mulher e falo assim Lá em casa quem manda é o galo Aí pergunto, não é galo? Nenhuma das duas Não tem cabresto em casa não? Graças a Deus não Às vezes a rédea encurta um pouco Rapaz, olha que a minha rédea é meia curta A rédea tem que ser mais ou menos Não pode ser muito solta nem muito curta Se soltar muito aí eu vou A rédea em casa, ela é curtinha ou é bem solta? É normal A minha esposa concorda comigo e eu concordo com ela Entendeu? E aí nós vivemos na benção Como é que é a rédea em casa? Ela é curtinha ou é bem solta? Não É curta Fora de espora, né? Não E a sua, como é que é? Quando eu era casado o negócio era curto A espora comia na alta Deixava nada pra trás Arrebentou a coleira É igual um passarinho Agora eu tô voando Como é que é o domínio? É brava ela Muito brava? Muito brava Ah, então é bem curtinha Bem curtinha Não dá espaço nenhum? Não Nós dois que mandam em casa, é eu e minha esposa Lá não tem quem manda É meio termo então? Meio termo, é Ela fala, eu obedeço Eu falo, ela obedece Em casa a rédea é curta Só na rua que tá solta Quem manda mesmo lá é ela É, a mulher Não tem mais réde? Não, graças a Deus não Já sortei E quando tinha, como é que era? Ela era meio seguro Na rédea mesmo, duro A rédea em casa, ela é curtinha ou é solta? Ah, eu acho que é curta, né? A rédea é curta, né? Lá em casa, quem manda é a mulher, né? A última palavra é a dela Acho que nem curta e nem solta A rédea é do tamanho que a gente ganha confiança lá dentro, né? Se tem confiança, ela é mais solta um pouquinho, né? Se é prontar, ela é mais curta um pouquinho Eu como numa pronta, ela é normal, né?